Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, gávea em chamas. Landim e Bach brigam em função do futebol. Nova joia da base tem o mesmo preço de Vinícius Júnior. Crack da Premier League declara o seu amor ao Mengão. E batalha no Ceará para salvar o emprego de Paulo Souza. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos, não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. BR4Bet é o site de apostas que mais cresceu no Brasil no ano passado. A BR4Bet está com uma promoção especial para você. No primeiro depósito, até R$ 200, você recebe o valor em dobro para fazer a sua fezinha. Ou seja, se você deposita R$ 50, você vai apostar R$ 100. R$ 100, você pode jogar com R$ 200. Eu mesmo, eu mesmo fiz o meu primeiro depósito de R$ 200 e estou jogando com R$ 400. Amanhã, pessoal, Ceará e Flamengo, a odd do BR4Bet é 2.1, 2.11, melhor dizendo. 2.11 para o Flamengo. A odd está muito boa. Não perca tempo para você se inscrever na BR4Bet. Link no primeiro comentário fixado. ou aqui no QR Code. Não perca tempo, BR4Bet. Vamos lá, galera. Muita coisa para a gente conversar no dia de hoje. Amanhã, o Flamengo vai à Fortaleza, ou melhor, já deve ter embarcado com a Fortaleza, enfrentar aí o Ceará. O Flamengo perto da zona de rebaixamento. É uma oportunidade aí do Flamengo sair dessa posição incômoda, 14º colocado, e avançar aí, começar a se aproximar da parte de cima da tabela. Por outro lado, se o Flamengo não conseguir um resultado positivo, se o Flamengo perder o jogo, ele pode correr o risco, depois de vários anos de dormir na zona de rebaixamento. É isso mesmo, meu amigo, né? Parece um pesadelo, mas o péssima campanha no Brasileirão pode fazer com que o Flamengo durma na zona de rebaixamento. Jogadores relacionados para o jogo de amanhã que viajaram à Fortaleza. O goleiro Hugo Souza, que deve ser titular de novo, até porque Diego Alves e Santos estão machucados. Matheus Cunha e Bruno são outros zagueiros, né? São os outros goleiros. Zagueiros, Léo Pereira, Pablo, Davi Luiz e Rodrigo Caio. Quatro zagueiros, Rodrigo Caio voltou no último jogo, né? Davi Luiz estava descansando no jogo contra o Altos, volta a ser relacionado. Laterais, Ayrton Lucas, Isla, Mateuzinho, Marcos Paulo e Rodinei. Felipe Luiz, machucado, também não viajou para a Fortaleza. Meias e volantes, Andras Pereira, De Arrascaeta, Diego Ribas, Everton Ribeiro, João Gomes, Vitor Hugo e William Arão. Tiago Maia foi dispensado em função de problemas particulares. Tiago Maia não vai para o jogo. Atacantes, Gabigol, Lázaro, Marinho. Bruno Henrique volta também, Bruno Henrique volta a ser relacionado. E Pedro, Flamengo aí com alguns desfalques, mas acredito que o treinador Paulo Souza corocará, quer dizer, a gente fala que acredita, mas nunca sabe o fato, né? Poderá colocar um time praticamente completo. Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, a zaga com o Pablo Davi Luiz, lateral esquerda, ou Ayrton Lucas. Felipe Luiz não está. Nas meias, o William Arão, nas volantes, o William Arão e João Gomes. Dois armadores, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Bruno Henrique na ala esquerda e Gabigol centralizado. Pode vir a ser esse o time do Flamengo. Queria você que está aqui nesse vídeo comigo. Coloque aqui nos comentários que time você gostaria que fosse escalado amanhã, que o Paulo Souza escalasse para enfrentar o Ceará. De novo, jogo perigoso, jogo encardido. Meu placar, Flamengo com muita dificuldade, ganhando de 2x1 e dando um saravá aí na zona de rebaixamento. E uma das coisas que estão vindo à tona é a possibilidade do Jorge Jesus voltar do Paulo Souza sair. Já trouxe no vídeo anterior. Jorge Jesus ainda não fechou. ainda não fechou com o Fenerbah. E aí a gente tem o Paulo Souza com uma das piores campanhas do Flamengo no último tempo. Nos últimos tempos. Vocês sabiam que o Flamengo, sendo aí nos últimos três anos o melhor ataque de todas as competições que disputou, o Flamengo hoje é o quarto pior ataque do Campeonato Brasileiro? É isso mesmo. Flamengo no Campeonato Brasileiro, diferente de todos os outros anos, onde era o líder absoluto de gols, o Flamengo de Paulo Souza tem apenas quatro gols marcados no Brasileirão. O Flamengo não anda muito bem no Campeonato Brasileiro de 2022. E isso parte muito dos seus jogadores não estarem com pontaria em dia. Também as chances criadas são muito menores. Em cinco jogos disputados até agora, o Flamengo só conseguiu balançar as redes do adversário em duas oportunidades. Ao todo, são apenas quatro gols marcados e a quarta pior marca entre os 20 sims da Série A. Só nas duas primeiras rodadas, o Flamengo conseguiu tirar o zero do placar. Na abertura do campeonato, enfrentando o Atlético Goianiense, um a um, empatar fora de casa. E depois, na vitória contra o São Paulo, de 3 a 1, 3 a 1 no Maracanã. Depois, 0 a 0 com o Palmeiras, perdeu de 1 a 0 para o Atlético Paranaense e perdeu de 1 a 0 para o Botafogo. Além de duas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, o que acontece é, há três jogos consecutivos, nós tomamos gols, há dois jogos que tomamos gols e não fazemos. Ou seja, derrotas, há três jogos seguidos. Eu não lembro de outra oportunidade desse time do Flamengo ficar tanto tempo sem fazer gol. Paulo Souza, comandante da equipe, tem encontrado dificuldades para ajustar o time. É na parte ofensiva, não é diferente. O treinador, com a sua metodologia de trabalho que funciona como uma espécie de rodízio, tem utilizado várias formações no setor ofensivo com nomes diferentes. Até Gabigol e Bruno Henrique, jogadores renomados, já fizeram parte desse processo. Com eles, ao todo, já foram utilizados Vitinho, Pedro, Marinho, Matheus França, Vitor Hugo e o que tem mais tido mais oportunidades desde o início da temporada, Lázaro. O atleta vem tendo utilidade como forma de coringa, como 12º jogador. No departamento médico, Vitinho e Matheus França acabaram ficando de fora dessa disputa. A dupla de ataque configura uma série de jogadores que frequentam o departamento médico do Gudo. Além deles, o DM conta com os zagueiros Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, com uma contusão rara no pé e lesão muscular respectivamente, ainda goleiro Santos e Diego Alves. Ou seja, galera, o que esse time tinha de melhor, o Paulo Souza, de certa forma, conseguiu estragar. O Flamengo, independente de conquistar títulos ou não, sempre era o melhor ataque do campeonato. Com o Paulo Souza, a incrível marca de só quatro gols em cinco jogos, sendo aí o quarto pior ataque do campeonato. E é óbvio que não sou eu e você só que não gostam do trabalho do Paulo Souza. Muita gente no departamento de futebol do Flamengo também não gosta. Também está aí com bastante críticas ao que está acontecendo no Flamengo. Aliás, eu não sei se não tem como não criticar, para ser bem sincero. E aí, duas figuras icônicas da diretoria do Flamengo parecem que estão entrando em choque. O que não é novidade, o que não é novidade para quem conhece o Flamengo. Mas, mas, o que acontece agora pode tomar proporções enormes no clube. Por quê? Porque agora o confronto não é apenas do que a gente sabe que geralmente é, de BAP e o glorioso Marcos Braz. Não, agora a porrada é com o Rodolfo Landim. Vou ler aqui a matéria do Jornal Extra para vocês. A forma como o presidente Rodolfo Landim tem conduzido o Flamengo, tanto na parte política como no futebol, tem gerado afastamento de um de seus principais aliados. Luiz Eduardo Batista, o BAP e outros membros do Conselho Diretor. Hoje, presidente do Conselho de Administração, mas com atuação no Conselhinho de Futebol, BAP, não tem ido a jogos da equipe. Papel que passou a ser exercido com frequência por Landim. Nas últimas semanas, o mandatário tomou as rédeas da pasta e passou a acompanhar de perto os movimentos de Marcos Braz e do diretor Bruno Espíndio. E se aproximou do técnico Paulo Souza e do grupo de jogadores. E defende o trabalho da pasta e do departamento médico. Por outro lado, acabou sofrendo mais com as críticas da torcida. E foi vaiado no jogo contra o Altos pela Copa do Brasil em Volta Redonda, onde uma faixa semelhante ao que foi exibido na Gávea na véspera, com um adjetivo enganador, esteve estendida no Raulindo de Oliveira. Landim se expôs na arquibancada e foi xingado, e foi aconselhado a subir nas cabines. Ou seja, meu amigo, ou seja, o trabalho do Paulo Souza não é questionado só pela torcida do Flamengo. O trabalho do Paulo Souza é questionado por boa parte do conselho, até do conselhinho de futebol. O conselhinho do futebol está rachado. No Rio, o presidente também viu o até então aliado Bato voltar-se contra a emenda que limitou a 100 sócios off-rio na última segunda-feira no Conselho Deliberativo. Mas ele não foi o único. O vice de consulados e embaixadas, Maurício Gomes de Matos, também foi o contrário. Assim como o flagrável, Gustavo Fernandes, nomes como Gustavo Oliveira, vice de comunicação, Rodrigo Tos, vice de finança, sequer compareceram. O presidente teve respaldo dos grupos de apoio que se mobilizaram para a votação. Entre eles, o vice-presidente Marcos Braz do futebol acompanhou o voto da limitação dos off-rios para estar ao lado do Landim. Na mesma votação do Conselho Deliberativo, foi reprovada a emenda que visava proibir a participação dos sócios integrantes em algum dos poderes do clube durante o processo eleitoral. Desta forma, o dirigente, que é vereador, foi beneficiado e ainda pode concorrer a cargos públicos nacionais. Após a reunião do Conselho Deliberativo, Braz e Landim, estiveram em um jatar promovido pelo ex-presidente Delair do Brovos, na Barra da Djuca, organizado há 15 dias. Lá, outros membros da política do clube, alinhados com a atual gestão, confraternizaram. Mas fotos do encontro levaram a mais críticas internas e externas, como se o jantar fosse comemorativo pelos resultados da votação. Ou seja, meus amigos, ou seja, nem boa parte dos apoiadores do Landim estão ao seu lado. Realmente, a situação urge dentro do Flamengo por mudanças. A própria diretoria do Landim, e lembro que o Landim não trabalha sozinho, Rodrigo Tostes, o BAP, outros nomes importantes, foram contra essa votação de limitar o acesso dos off-Rio ao Flamengo. Ou seja, tudo começa dentro do campo. Existem aí repercussões que o Conselho do Futebol está muito irritado com o trabalho do Paulo Souza. Quem o mantém é Marcos Braz e Rodolfo Landim. Mas até quando? Eu acho, sinceramente, que se o Flamengo tropeçar quando o Ceará... Eu acho, sinceramente, meus caros, que a vida do Paulo Souza como técnico do Flamengo ela se encurta. Eu queria saber de você, meu amigo. Você gostaria da continuidade do trabalho do Paulo Souza dentro do Flamengo? Coloque aqui nos comentários a sua opinião. É muito importante para a gente. E aí, galera? E aí, falando um pouco do futuro do Flamengo, a gente viu aí o Vini Maladeza fazendo três gols, dois gols cada vez mais se consolidando, mostrando aí que o Real Madrid fez muito bem contratá-lo. Existe outra joia da base que pode ser aí uma outra enorme venda do Flamengo. É isso mesmo. Um dos destaques da vitória de 2x0 sobre o Autos do Piauí na última quarta-feira, 11, e que garantiu o acesso às oitavas de final da Copa do Brasil, o Vitor Hugo, de 18 anos, foi revelado pela base. Marcou o seu primeiro gol no profissional. Considerado uma grande promessa, o atleta pode alcançar o mesmo patamar da venda de Vinícius Júnior, que ocorreu em maio de 2017 por 45 milhões de euros, cerca de 164 milhões na cotação da época, como é informado a coluna do Flamengo. Atualmente, a multa recisória de Vitor Hugo, do clube a estrangeiro, é de 100 milhões de reais, algo em torno de 529,58 milhões na cotação atual. E, com os mesmos agentes de Vinícius Júnior, o Flamengo acredita que conseguirá negociar o jogador futuramente por pelo menos um terço do valor da multa recisória, algo em torno de 33 milhões de euros. Atualmente, 174 milhões de reais. Lucro parecido ao obtido em 2017 por Vinícius Júnior. Com 18 anos recém-completados, o Meia Rubro Negro teve contrato renovado com o Clube Quarioca até novembro de 2021 até 2027. O treinador Paulo Souza elogiou o desempenho da nova promessa do Flamengo pelo último jogo e apontou características que agradam, como ter boa capacidade de interpretação de espaços, jogar bem nas costas e ser um bom jogador fisicamente. Além disso, o técnico português assentou positivamente que se trata de um atleta explosivo e com muita presença. Ou seja, galera, ou seja, apesar da multa, a diretoria do Flamengo acredita que possa vendê-lo por 33 milhões de euros, um valor inferior do Vinícius Júnior, que foi 45 milhões de euros na moeda do futebol mundial, que é o euro, mas em termos de cotação poderia ser mais até do que o Vinícius Júnior. Eu vou dar minha opinião. Eu acho que no mínimo deveria ser o mesmo preço do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior acaba sendo um grande garoto propaganda para as joias da base do Flamengo. Ou seja, eu acho 33 milhões de euros em função da credibilidade da base do Flamengo no mercado europeu. Acho pouco. Acho que se houver uma proposta para o Vitor Hugo, se eu fosse o Flamengo, eu cobraria os mesmos 45 milhões de euros para qualquer clube que pudesse contratá-lo. Não, 33 para mim seria muito pouco, eu cobraria muito mais. E você, meu amigo, por quanto você venderia Vitor Hugo, ah, flamenguista em Portugal, mas ele não vai poder jogar no Flamengo? Galera, a grande verdade é que aqui na Europa o futebol é profissional, os clubes são muito melhores remunerados e não há como competir. Mudou-se há algum tempo a estratégia de negociações. O Flamengo, nesse ponto especificamente, eu acho que ele faz certo. Por quê? Porque se os jogadores estrelas, os que têm mais idade, os clubes europeus não gostam mais de contratá-lo em função da dificuldade da adaptação ao futebol europeu, o alvo deles são os garotos da base. Então, Flamengo hoje o craque faz em casa e infelizmente os jogadores não conseguem ficar muito tempo vestindo o manto sagrado rubro-negro. E aí, o Flamengo consegue aí os seus orçamentos milionários ou bilionários também com venda desses garotos da base. Então, eu acho que não dá para segurar por muito tempo. e você, meu amigo, você gostaria aí da manutenção dos garotos da base? Eu digo para vocês, acho que, por exemplo, o João Gomes, Mateuzinho, acho que agora nessa janela do meio do ano eles serão negociados. E o Flamengo vai ter que repor essas peças contando aí com contratações de jogadores que já tiveram a sua passagem na Europa ou outros jogadores também. Falar em jogadores na Europa, pessoal, saiu no site do Spurs, ou seja, do nosso grande Tottenham na Inglaterra, uma matéria no próprio site do clube, dizendo que o zagueiro, um dos principais zagueiros do Tottenham, admite que sonha jogar pelo clube de volta à sua terra natal. uma coisa muito pouco comum isso, pessoal. No site oficial do clube, um jogador do Tottenham, jogador hoje de Premier League, declarando o seu amor ao Flamengo. Emerson Royal admitiu que sonha em jogar pelo gigante brasileiro Flamengo um dia no futuro. Emerson teve a primeira temporada difícil na Premier League desde a sua mudança para o Barcelona no verão passado, no que tem sido uma temporada de ponta-cabeça para o Tottenham. Desde a chegada de Antônio Conte aos Spurs em novembro, o jogador de 23 anos tem lutado a se adaptar às exigências no papel de lateral-direito e até perdeu seu lugar no 11 inicial para Matheus Dourley alguns meses atrás até a lesão do irlandês. Nas últimas semanas, Emerson mostrou sinais de adaptação à intensidade da Premier League e às exigências do papel como ala. Com o brasileiro fazendo indiscutivelmente seu melhor desempenho na temporada no impacto de um a um dos Spurs em Anfield na semana passada contra o Liverpool e seguiu uma exibição sólida contra o Arsenal. No entanto, resta saber se isso é suficiente para salvar sua carreira no Tottenham, com relato indicando que Conte deu luz verde para o ex-jogador do Real Betis ser vendido, pois planeja contratar outro lateral-direito. Emerson tem falado à mídia brasileira sobre o seu desejo em jogar na sua terra natal um dia. A estrela do Spurs disse quem não jogaria pelo Flamengo? Meu sonho é jogar pelo Flamengo um dia. É o único clube do Brasil hoje que chega perto ao nível dos clubes da Premier League. ou seja, no jornal do Tottenham, uma declaração do Emerson dizendo sim que sonha em jogar no Flamengo. Não há dúvidas de que o Emerson ou o Doritay serão vendidos nesse verão, com Conte provavelmente trazendo um novo lateral-direito. Doritay demonstrou que é muito mais adequado à função de lateral-direito do que o brasileiro, mas Emerson tem a idade ao seu lado. A decisão do Tottenham sobre quem vender pode resumir a quem está os dois a atrair as melhores ofertas do verão. Aí, galera, a gente está precisando aí, tem falado que está precisando de lateral-direito, que tal o Emerson? Que tal o Emerson? O contrato dele com o Tottenham é até 30 de junho de 2026 e o Flamengo poderia tentar contratá-lo por empréstimo. lembrando que os Spurs pagaram ao Barcelona cerca de 25 milhões de euros pelo Emerson. Foi o que o Spurs investiu. É óbvio que compra o Barcelona do Tottenham não abaixaria muito essa oferta, mas quem sabe por empréstimo, com o preço do passe fixado, o Flamengo não pode chegar perto de um lateral da Premier League, de um lateral que já atuou por sete vezes pela seleção brasileira. Eu queria saber de vocês, meus amigos, e jogador que passou pelo Brasil pelo Atlético Mineiro. Nem lembrou do Atlético Mineiro, falou do Flamengo, falou que queria jogar pelo Flamengo. Eu queria saber de você, meu amigo. Gostaria aí de ver no meio do ano o Emerson Royal vestindo a camisa 2, o Brunegra? Quem sabe aí a gente consegue se livrar dessa dupla dinâmica Isla e Rodinei e trazer um lateral à altura realmente do Flamengo? Coloque aqui nos comentários, amigos, vocês gostariam de ver o Emerson vestindo o manto sagrado rubro-negro? Coloque aqui nos comentários para a gente continuar trocando essa ideia. Galera, você gosta de produtos oficiais do Flamengo? Você gosta de ter o manto sagrado rubro-negro? Se inscreva no canal. Primeiro se inscreva no canal porque a gente vai sortear amanhã, chegamos a 90 mil inscritos, uma camisa oficial do Flamengo. Agora, se você é como eu, apaixonado por todos os tipos de mantos do Flamengo, eu vou dar uma dica para você comprar suas camisas do Flamengo, seus produtos do Flamengo com desconto. Dá uma olhada aí. Então vamos lá, galera, loja que espaço rubro-negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui, linha 3, no manto 2. Vamos lá, no manto 2 do Flamengo. Aqui, manto lindíssimo. Vamos lá, 2G, vamos comprar 2G. Comprar. Comprar 2G é o meu. Aí está aqui, vocês estão vendo aqui no cantinho, 299,99. Aí primeiro, vocês vão, primeira compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro Negro, manda aqui, primeira, primeira, compra. Ok? Já vai dar 10% de desconto, já vai ter 30 reais fora. Ah, mas ainda está caro? Aí vai, código do vendedor, você vai botar FLA em Portugal, que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal. Vamos lá? Ou seja, galera, você, do 299,99, você economiza 43,50. Ou seja, quase 50 reais para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro Negro, usa aí, cupom de desconto, primeira compra, como eu estou mostrando aqui, código do vendedor Flamenguista em Portugal, e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado Rubro Negro. Eu, infelizmente, ainda não tenho, mas em breve vou comprar. Aproveite essa dica, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos, amanhã tem vídeo, amanhã tem duas lives, live e pré-jogo, três horas da tarde, a melhor live e pré-jogo aqui no canal Flamenguista em Portugal, e live e pré-jogo também. Se inscreva no canal, vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto